Mas para os próximos jogos, eu acho que ainda devíamos pensar um pouquinho na saída de bola, sair um pouquinho mais rápido. E aí as coisas ficam mais fáceis. Hoje nós tivemos a felicidade de fazer o segundo gol assim que terminava o primeiro tempo. E facilitou um pouco, poderia ter feito até mais o Brasil hoje. Aí portanto, fim de jogo. 3 para o Brasil, 0 para Marrocos. A seleção brasileira chega a 6 pontos, já está classificada para as oitavas de final. Mesmo restando o jogo do próximo dia 23 contra a Noruega, mais que isso, já é campeando o grupo de qualquer maneira. Mais do que cumpre o seu papel, faz uma belíssima apresentação. E nós vamos ver agora uma homenagem especial aí ao Brasil. A pirâmide à frente do Louvre, o famoso Museu do Louvre, aqui em Paris, você está vendo no detalhe. Ela apareceu pela primeira vez nas cores da França. E agora aparece com as cores do Brasil no verde, no amarelo, no azul. Uma belíssima homenagem à pirâmide tão moderna e bonita ali à frente do maior museu, do museu fantástico, do Museu do Louvre. Aí a imagem realmente muito bonita. Os jogadores se confraternizam ali no meio do campo. A seleção brasileira vem de conquistar uma grande vitória. Parabéns à seleção brasileira. Recebe aí os aplausos da torcida. Essa integração da torcida com os seus jogadores, com a sua seleção. Esse lindo casco de amor do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. O próximo jogo do Brasil será em Marseille. O velodrome estará lotado, não tenho dúvida nenhuma. Estará também vestido de verde e amarelo. O velodrome em Marseille para a terceira partida do Brasil. O Brasil já classificado. É festa aqui. Você vê as imagens. É festa do Brasil. Estava bonita. Queria ver de novo aquela imagem daquela festa do Brasil. O povo na rua. Está aí em São Paulo. O telão. Você torcedor do Brasil. Passa a festa bonita no Vale do Angabaú em São Paulo. O torcedor brasileiro em São Paulo, no Rio, no Sul, no Norte, no Nordeste, no interior, no litoral, em todos os lugares. Linda festa. Vai ganhar a noite. Está só começando. Vamos chegando às 6 horas da tarde. É só o segundo jogo. Mas só o Brasil, por enquanto, está classificado. É o Brasil que está classificado para as 8 horas de final. E vence por 3 a 0. Um presente para você, torcedor brasileiro. Os dons da vitória brasileira. Aí, Bebeto, tem espaço. Tocou para a rival. Está aí para o Ronaldinho. Agora, Ronaldinho. Agora, Ronaldinho. Agora, Ronaldinho. Agora, Ronaldinho. Gol! É do Brasil! Ronaldinho! Pela primeira vez a Copa do Mundo. Ela caiu na frente. Ele pôs. Doa bola! Brasil abateu para o Brasil. Estou dizendo que estou sentindo a maior firmeza. Bebeto, boa tabela. Com o Leonardo, parte o Capu. Pou enfiada. Rivaldo na área. Por baixo, olha o gol! 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 Gol! É do Brasil! Rivaldo! Aos 46 de 30, aproveitando de forma maravilhosa a grande jogada de Capu. Ronaldinho tomou. Para cima dele, Ronaldinho. Lá vai, Ronaldinho. Que lindo lance! Lá vai, Ronaldinho. Tocou, olha o gol! Gol! Brasil! É um lindo gol do Brasil! Bebeto saiu! O gol de Bebeto! Grande jogada de Ronaldinho. Tocou para Bebeto na frente do rádio. Ronaldinho, o robólio, olhou consciente. Ele viu o goleiro, saiu, tocou para o Bebeto. Bebeto tocou para o gol, saiu com o abraço. Brasil! Confesso que queria mais. Você no Brasil queria mais. Falcão aqui queria mais. Pelé aqui queria mais. Mas só, só ver os sorrisos do Falcão, do Pelé, gente. Como você está sorrindo aí no Brasil. Da grande vitória brasileira 3 a 0. Brasil já classificado. Na sequência, você vai ficar com o capítulo inédito. Gera uma vez, cobertura completa no Jornal Nacional. Na sequência, Falcão Silva. Brasil classificado 3 a 0. Em cima da seleção de Marrocos, dia 23. Em Brasil, próxima semana. Tempo na semana que vem. Brasil e Noruega, Copa 98. A Globo é mais Brasil.